Assim ouvi, em certa ocasião o abençoado estava em Sávate, no bosque de dieta, no parque de Anata Pindica. Lá ele se dirigiu aos monges desta forma. Bicos, venerável Senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte, Bicos, o olho é impermanente, aquilo que é impermanente é sofrimento, aquilo que é sofrimento é não eu, aquilo que é não eu deve ser visto com clareza como na verdade é, com correta sabedoria, assim, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu. O ouvido é impermanente, o nariz é impermanente, a língua é impermanente, o corpo é impermanente, a mente é impermanente, aquilo que é impermanente é sofrimento, aquilo que é sofrimento é não eu. Aquilo que é não eu deve ser visto com clareza como na verdade é, com correta sabedoria, assim, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é o meu eu, vendo assim, Bicos. O nobre discípulo bem instruído experimenta o desencantamento em relação ao olho, o desencantamento em relação ao nariz, o desencantamento em relação à língua, o desencantamento em relação ao corpo, o desencantamento em relação à mente. Experimentando o desencantamento ele se torna desapegado, através do desapego a sua mente está libertada, quando está libertada surge o conhecimento, libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Legenda Adriana Zanotto